A nota placa é o trem, de Lacoste e Keninor, vale o que tem, mas riqueza é o que as notas não... É, pô, não pode todo mundo. Rive no panela, bagulho fica quente. Meu amor, aqui dessa mochilinha vermelha, maravilhosa, você pode sair da frente, por gentileza? Sai, opa, maravilha. Valeu, meu amor. Ixi, que papão, hein, dona. Oi, meu amor, não entendi? Nada não. Nossa, tá lotado. Ainda foi educada, eu te pedi pra sair da frente. O cara aqui, ó. É o básico, né? Você tem a educação, algumas pessoas tem, de frente de outras, né? Verdade, você tem toda razão, você é a dona da razão, ó, parabéns. Obrigada. Obrigada. É isso aí. É isso aí. Ela é a dona da... Ô, mulher, ela é a tua. Pode sair da frente também, porque eu tô pedindo agora, né? Pronto. A tomar no seu rabo... Ui, foi sem querer, moço, foi? Nossa, por que você tá estressada, moça? Não, foi sem querer. Quem tá estressada? Não, se fosse pra dar por querer, eu daria em você, não, nele. Eu, hein, tá louca? Não, mas eu não tô falando disso. A gente tá falando que você mandou se foder, porque ela tá emocionada. Eu não mandei ninguém se foder, não. Você tá louca? Você tava escutando coisa? Tá noiada? Ah, eu escutei no finalzinho. Acerta no Donila. Acerta no Donila. Acerta no Donila. Todo mundo tem animal print. Não tá certo. Não é? Da linha, dona. Tô afim não, hoje. Você tá feia. Bora, gente. Hoje não tô afim, não. Da linha. Da linha. Da linha, da linha, da linha. Não tô afim hoje, não. Ela tá estressada. É, hoje eu tô estressada. Hoje eu tô puta, hoje. Meu Deus. Não, burro. É, aqui mesmo. Trocar de roupa. Não, não. Para mim, hein. Calma, cara. Não, não. Cara. A gente não pode fazer nada se você é burro. Ai, gente. Leva na esportiva, velho. Vocês estão levando as tretas. Vocês estão levando as tretas do RP muito pro coração. Olha a Letícia levando pro coração as coisas. Meu Deus. Pra que vocês estão levando as coisas pro coração? A Letícia soube, você levou pro coração aí. É isso. Calma, gente. Do carro. Meu Deus. Desce do carro. O que que tu chegou batendo no meu carro aí? Tem o Vanilo lá, meu amigo. Meu Deus. Chegou batendo no meu carro aí. Sem querer, bai. Sem querer. Sem querer, né? O que é meu conceito, tá, irmãozinho? Desce aí, bai. Desce aí pra nós trocar de roupa. Você vai pro Vanilo também. Cheio de mulher bonita, ó. Dançar, ó. Tome, tome. Tome. Né, mano? Mano. A gente... Mano. Eu sou amiga, eu sou legal só pros caras da TDT e pras meninas da TDT. O resto, eu resenho mesmo, xingo mesmo. Ah, é resenha de RP, mano. Sem educação. Sem educação. Sem educação. Sem educação. Meu Deus. No escurinho, o bagulho vai focar aqui, hein? Eu posso acertar. Prá, pá, pá. Aê! 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 Não é teletardado junto. Nunca vi mais feito. Ah, tá vendo? O BK faz a mesma coisa, véi. Cara, eu tipo,ивendo meio se... Pá, né. Com os sem educação ali. Aí, eu falo, amor irmão. Tu é mó chato, hein? O seu sem educação. O seu comédia. O seu... O cara do meu famoso. Aí, hein. Oh, foi mal, desculpa aí. Nossa, o primo. Tadinho, cara. Tá foda, mano. Tadinho, cara. Tadinho, cara. Nossa senhora, meu Deus. Ui... 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 Fazer o EsseXO 6 situação Ai meu Deus O que é isso Carol Queria pular do carro? Meu Deus vida, o bagulho ficou quente Queria pegar Um ar na preciosa É eu vi Entendeu? Cadê o nosso filho? Eu não vi mais ele Pra você tá sucateado? Não ai pra mim tá até ontem tem que tomar um chá e a fila tá grande deixa eu te falar o smoke pediu pra mim falar pra ti caraca escuta amor o smoke disse que ele só chega às 10 e meia porque ele foi fazer uns negócios em pessoas o problema é dele então nada a ver com isso não nossa senhora sem educação eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou falar com ele depois tá tá bom dia e aí gente bom dia azulzinha chegou hoje foi quente a polícia foi atrás de mim hoje bem feito não quis ficar comigo na praça passando a perna isabra um pouco mais aí para a galera entra aí e deixa eu fazer então caraca de gente mano sem educação fazendo a presença da minha princesa julian eu quero ficar atrás aqui gente vocês preferem aí do chat cento e setenta pessoas eu tenho que dar dinheiro pra ele eu falei tchique tchique eu vou fazer um negócio a você tia de família de família você tá cheio ô primo a mãe dele chegou ela que vai dar dinheiro o que depois eu vou conversar contigo aí pra gente tá dando uma mesa de um Putin que entendeu tá bom tudo bem ai eu escolher eu vou escolher os padrinho dele e quero ver se vocês vão também tem que eu vou tem que dar o presente né amanhã o pai amanhã o pai da o da mesada isso pode não é o Gente, vocês preferem A mandraka suavona Fazendo amizade com todo mundo Ou a mandraka bolada e perigosa Agora eu tô falando assim, mano Não quero falar assim mais O Bruno tá aqui, primeiramente Perfeito, começa com você Meu Deus do trem, vai ficar louco Questão de ontem, Bruno, é o seguinte A galera, todo mundo aí estressado Cara, se é um moleque aí que eu Vai no meio da roda aí, vou falar contigo aí Se é um moleque aí que eu curto pra caramba Tá ligado? Ajuda pra caramba Sério, Ana? Amizade? Sério isso, Ana? Mas a parada é o seguinte, Bruno Tá difícil, pai Você tá falando muita coisa desnecessária Bolada, bolada já ganhou, e é isso Gigi tá ali embaixo, acabou de falar Matei um, matei um, você em seguida no rádio Dois segundos depois vai no rádio e passa O GG acabou de matar um aqui embaixo Tá ligado? São coisas, Bruno Eu sei que você fala muito Mas você tem que controlar esse seu jeito Quem é esse cara? O pior é que eu também não sei, princesa Não sei nem quem é Tá uma média de 30 pessoas no rádio, Bruno Você fica falando da forma que tá, não dá Bolada, é isso Então o bagulho vai ser bolada mesmo As vezes tem mais gente querendo passar calma e não passa porque você tá falando O rádio tem que ser calma necessária Quem eu pegar a parte de hoje falando besteira ou brincando no rádio Eu vou mudar o rádio e não vai mais entrar no rádio Pegou a visão? Então se tu quer manter no rádio Quer ficar no rádio, acha da hora É o primo? Ah, é o primo Mandraka não vai ter amigos Ana Em um mês e meio aqui Aí depois eu falo, deixa ele falar Mano, deixa passar, velho É uma via, velho Deixa ele falar Polícia passou ali na frente a segunda vez Irmãozinho, deixa passar, é uma via Enquanto a polícia não entrar na nossa área Não tem necessidade de ficar passando o rádio Pegou a visão? Isso não serve só pro Bruno O Bruno é o principal exemplo Que é o que mais tá falando Mas casa também Eu vejo que as vezes fala muita coisa desnecessária no rádio Ele tá aí? Não, né? Dá uma controlada, rapaziada Pegaram a visão? Entendeu? Legal então ou o Bruno? Entendi, pai Maravilha Quer falar alguma coisa? Não, negativo, pai Tudo bom Perfeito Não, maravilha então Pode, pode lá Eu tenho uma observação também sobre o Bruno Pode falar É que tipo assim, velho As vezes a gente chama a atenção dele em algumas coisas Igual Mandraka ontem falou com ele no rádio E eu, tipo assim Eu não gostei muito do tom que ele respondeu ela, sabe? E eu também não gostei Porque ele já fez isso comigo também Eu vejo que eu e o John Vamos reclamar que ele passou uma calça Que ele podia no rádio Se a gente tinha infiltrado no rádio e tudo mais E aí ele responde com um pouquinho Tipo, um tom de arrogância De que não gostou Talvez seja o jeito dele de falar Mas isso aí ele tem que modular um pouco Porque a gente não é obrigado a ouvir Passou não, você fala Às vezes a gente fala uma coisa que não vem dele E ele simplesmente responde de uma forma não muito agradável e tal E a gente só fala o bem dele E tipo assim, quando você fala Ele não fala nada Então tipo assim Acho que respeito tem que ser pra todo mundo, entendeu? De quem que ele tá falando? Poder chamar atenção, velho Você é a capa, entendeu? Se você não concorda Chega e converse e tal Mas não dá pra falar que você respondeu a mim não ontem Não, o caso da Mandraka Eu conversei com ela ontem A gente trocou uma ideia da hora O anúncio de treinamento A Mandraka tá resolvida Eu tava meio estressada Que nem todo mundo tava estressado ontem Eu também tava estressada É porque tipo assim Talvez eu também não tenha O direito de falar com ele daquela forma, sabe? Só que vê Todo mundo reclamando O 01 estressado da forma que ele tava Por causa disso, mano Eu me senti tipo Meio que na obrigação de falar, tá ligado? Porque realmente tá Mano, tá de saco cheio O bagulho que ele tá fazendo Ficar no rádio, gritando Falando coisas desnecessárias Não precisa disso Eu posso ter me exaltado na hora de falar Mas, cara Eu já tava de saco cheio Aí, né Me exaltei Mas tá suave Já conversei com ele Espero que ele mude essas atitudes aí Porque senão não vai dar certo É o que eu falei Se ele não mudar Ele tem que mudar Não é querer, não Ele vai ter que mudar Senão ele vai ficar sem o rádio primeiramente Vai mudar, né? Perfeito E outra, Bruno Independente da pessoa Sendo um membro Subgerente Gerente Braço, alguma coisa Você vai falar Salve, Felipe Não quero o tom de voz com todo mundo Não quero desrespeito Não quero deboche Não quero ironia Não quero aumentar o tom de voz com ninguém Pegou a visão? Entendeu? Não quero ver Maravilha É isso, Lívia Verdade De ontem foi isso Vai ficar pelo ruivo Negativo Mas eu já volto com ele E um dos principais motivos De eu ter ficado assim Foi pelo fato, mano A gente aqui Eu agora acho que tá em uns 25 Mais ou menos Deve ter mais Salve, Hilane Salve, Davi Ontem foi uma média de 40 Cabeça 0-1 Faz isso aqui 0-1 Me passa aqui 0-1 Rapaziada Tem gerente E tem sub Não tem só eu aí Pra tá tomando as decisões Aí ajudando E auxiliando vocês Pegar a visão E tá falar comigo Pro necessário Entendeu? GG, Thaís Kataí John, Smoke ML Pô, mó rapaziada Aí eu preciso Dar compreensão de vocês Pra entender Que eu sou só um Pegar a visão Entenderam, hein? Tropa Então É isso aí, rapaziada Se alguém precisar De alguma coisa E nós está por aí Não é só ele, não Pegar a visão, mano Ontem mesmo Eu tava ajudando O mano ali também Que precisou De uma ajuda E pá Se precisar, mano Fala com nós Se nós tá aí também Nós tenta resolver Da melhor forma Visão Porque só passar o B Só pá um Só pá um Só pá um Aí não adianta nada Tá ligado? Sabe, filho do BK Sabe, Davi Da melhor forma Que você precisa Pegar a visão Mais 18 com o BK Eu disse Não É isso, pai É isso, rapaziada De live aí, tropa 5 horinhas já Nossa Pode pegar um cafezinho Passa pro GG Passa pra Scar Passa pro John Pro ML, tá ligado? Então sempre aí na função E Tentar manter essas ideias aí, tropa Porque senão a pessoa Fica com a cabeça Muito sobrecarregada Tá ligado? E é complicado De De ajudar todo mundo Entendeu? Ainda mais com rádio Bagunça ontem Pá, não sei o que Limpar o rádio Tropa Vai dar pra roupa Salve, Manoel Vou observar Quem deixar o rádio Incluído hoje Já vai ficar fora do rádio Hoje e amanhã Tá entendendo, né? Ai Eu não fiz isso Porque eu não tava no rádio O problema é seu Você fez por merecer Pra não tá no rádio Entendeu? Então vamos ter Vamos ter ciência aí Que todo mundo tem que tá Falando necessário Cadê o seu filho? O menino tá aqui Cadê o seu filho? Brincadeira no rádio Vai ter hora e momento Enquanto tiver aqui Trinta, quarenta Cabeça no rádio Não quero nenhuma brincadeira Não quero nada Se for de madrugada Seis horas da manhã Se for de madrugada Se for de madrugada Notify hoje chat Dá um notify chat Pode passar umas causinhas da hora Enquanto isso não Perfeito? Beijo, Léo Perfeito Chefe Só uma visão Aí tem o HS também Só lembrando Tem uma no HS também Tinha esquecido Beleza É, só uma visão básica Tipo assim Eu acho que Não é nem questão de poluir Porque poluir não pode mesmo Vou pensar sim, Giovana Vou pensar Mas tipo Se a galera tiver uma visão Tipo, não tá ninguém falando nada no rádio Tá uma situação bem tranquila Vou fazer uma enquete lá no Exemplo da viatura aí Que o chefe usou Pô, passou na frente a viatura Tá vendo que tá fitando Tu passar uma cal Tentando ajudar uma parada Agora no momento que tá Tendo uma ação em algum lugar Ou tá tendo uma correria E um ficar falando em cima do outro Realmente Poluir fica difícil, tá ligado? Não quer dizer que Quer dizer Eu entendi dessa forma Não quer dizer que todo mundo Tem que ficar calado eternamente Mas Ter um pouco de bom senso Na hora de falar, entendeu? Só isso É, falar o necessário, mano Não vai ficar falando Bagulho bobo, tá ligado? Quer falar com uma pessoa Que a gente tá em 30 No rádio? Oi, Daniela Desculpa, eu te interromper É, outra observação aqui, rapaziada Quer falar com alguém? Pô, eu quero falar com o Rosso Rádio tem muita gente Tá tendo alguma conversa no rádio? Liga pra pessoa e fala com ela Tá ligado? Por telefone Mais fácil Vai limpar o rádio E já vai o assunto Diretamente a pessoa Pegaram a visão? Visão Você tá no telefone Pô Às vezes aí eu Eu ficava meio bolado Que eu tava no telefone E pedia pra limpar o rádio Isso não tem mais Tá no telefone Vai atender uma ligação Sai do rádio antes E atende a ligação Pegaram a visão? Sai do rádio aqui Saiu do rádio Pronto, atendeu a ligação Desligou a ligação Entrou no rádio de novo Simples Pode concluir aí Arame Depois você fala Não, só concluir Que eu contei Então, 31 aqui Perfeito Pode falar aqui, patrão Pode, pode Então, respeito Da casa lá, patrão Mas não saiba Quando você entra Mano, tem que cair Meu dinheiro, tá ligado Só que ontem Eu fui na casa Guardar uns alumínios Cobre Cheguei lá Tinha mais de 30 pessoas Lá dentro Que a gente não conhece Tá ligado Assim que eu cheguei Na porta A menina olhou pra mim Falou assim Eca, Turquia Eu furei o pneu De todo mundo Falei pra todo mundo Sair da casa E assim Tá demais, tá ligado Patrão Mas era dos nossos Que tava lá Então Oi meu Até ia chegar Trocar essa ideia contigo Se escapa Tava ali em cima Falando com o mais humano Que eu não sei o nome Sobre essa fita Aí cês autorizaram Mano Então Eu não tava sabendo De nada Tá ligado Por isso que eu falei De quem eu cheguei lá Eu não sei Quem era que tava Tá ligado Não sei Porque eu cheguei lá E estavam tudo de máscara Eu só Furei o pneu mesmo Depois eu peguei o carro Falei pra todo mundo Sair da casa e sair Tá ligado Oi meu amor Princesa Te amo Que a gente utiliza Tá ligado Tá indo um monte De pessoas desconhecidas Que a gente não sabe Quem é Aí a gente vai lá Pegar alguma coisa Ficam marcando a gente Tá ligado Quem tá de máscara E eu vou descer aqui Vai lá Entendeu E tipo assim É um bagulho Que todo mundo vai Salve Emerson Salve Diego E é um local Que fica marcado Tá ligado Que isso que tá rolando Explica pro bot É uma reunião Da favela Não conhece Não conhece pra ficar fazendo revoada Tá ligado É a minha opinião Pelo menos é o que eu penso Entendeu Mano pra mim Pra mim não tem nem que ter Pra mim não tem nem que ter Revoada lá Pai O bagulho foi o seguinte Fala mais alto O bagulho foi o seguinte Tava eu Casa E mais uns moleques Tá ligado Sabe qual é Eu tinha chamado Cadê o André Da praça Tava com muita gente Aí chegou Chegou um monte de gente lá Tá ligado Patrão Chegou gente de Mochila do Israel Chegou É Egito Um monte Muita gente Muita gente mesmo Eu falei pro casa ainda Tá ligado Que não era pra chamar ninguém Aí ele foi lá E chamou esse povo da praça Que foi o que fez O casa eu não sei Qual que é a deles Sinceramente Tu viu O casa é todo folgado O casa é todo agitada Tá muito emocionado Antes eu liguei pra tu Perguntei se podia fazer Uma pequena revoada Tu falou que podia Aí eu só chamei Acho que foi três minas Tá ligado Tipo da minha confiança Que eu sei que não é de nenhum lugar Ai que cheirosa Meu Deus do céu Tá brava com o pecanão Aí o casa foi chamar Essas minas da praça Que essas minas da praça Ela chegou com cinco carros lá Tá ligado Aí lotou mano Aí foi nessa que ele chegou Tá ligado Perfeito Então é o seguinte A partir de hoje Vamos evitar essas revoadas Lá na casa então Demorou? Vou fazer Faz em outro lugar Porque ali é nossa casa Aí essas minas aí Por exemplo Falei que chegou Mó galera E tu nem conhece Não gosta muito Da gente Aí vai Descobre que a casa lá É nossa Já deve até saber Vai dar problema Entendeu? Vai que aguentar Aí pra polícia Então não é bom Fazer essas paradas Sabe pro irmão Sabe pro irmão do Felipe João Vitor Vai na gaiate aí Vai em uma balada Vai em alguma coisa Aham É isso mesmo E assim Sabe E já sabe Sem educar Porque a mina subiu Porque a mina subiu pela escada E eu tava destrancando Tá ligado A porta Aí foi quando ela Falei assim Ah é a Caturca Eu falei assim Ah então agora Vou pegar o pneu De todo mundo então É a Caturca Eu tinha algemado Essa mina E falar isso na minha cara Pra ver se o bagulho Ah eu não sei quem é Ah isso aí é muito sem noção Ai caramba Não tô muito ligado quem é Tá avisou rapaziada Atividade aí Quem tá sem pistola Acho que geral né Que eu peguei A minha tá no carro Sabe Gabriel Tá sua Perfeito Tá Quem tá sem pistola Entra um por vez Lá na sala de reunião Pra não ficar muita gente O padrão Desce alguém que tá de PC Lá embaixo Lá pra ver Calma aí Quer falar aí Matata Fala aí Não não É só pegar lá Sem educação Oi Sem educação Você já viu Tem que tá Ô mãe Sabia que ele tava te confundindo Com a tia Manu Eu confundi É o primo aqui Lins amizados Eu tô A mãe tá bonita Temos que Tem que negociar Marrei o cabelo Mas amanhã Eu já vou pintar De ruivo de novo Não consigo ficar assim Não É Não gosto Mas tá muito bonita É porque Hoje eu tava Vendendo droga Aí Droga não Hortaliças O hortelã 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 de ontem Aí eu Pintei Entendi Não é droga não É hortaliças Hortelã O que que você tá Coisando aí a cabeça Cadê teu namorado Manu Vou comprar cigarro Um dia de namoro Já saiu pra comprar cigarro Meu Deus do céu Gente, tá fazendo barulho É porque ele tava aí de manhã Tá grávida Tá com uma barriga esquisita Meu Deus que vai ter Tá com a camisa folgada Tá Ih Rapaz Ah gazeta Não sei não hein Eu acho que vai ter um priminho hein Tiken Não tem um priminho É vai ter um priminho Ô vamos negociar essa Vamos negociar essa Essa mesada dele aí Tá mandraka Aí você vai ajudar na mesada dele hein Já tô ajudando Quanto que você tá dando pra ele Eu tô dando 100 mil a ele por semana Nossa eu quero o seu filho Sua filha Oi pai Não é porque ele é meu sobrinho também Não Eu sou sobrinho Eu sou sobrinho único dele Não Não tem esse bagulinho único não Nossa que tremador Eu no máximo consigo dar uns 20 mil por semana Tá bom já dá pra comprar um sorvete Não Mas tem que dar pra ver já As aulas estão voltando agora É tem que ter dinheiro pra comprar coxinha no intervalo Coxinha Pastelzinho O material Eu gosto de comer coxinha também Com a coxinha gelada Nossa eu dou vontade agora Ele é muito fofinho né velho É só a gente procurar aí Eu ia falar O problema é o caô Mas isso aí é de menos Vieram esses dias aqui E saíram tudo entapetado Foi Foi Quando? Faz uns dois dias né Oi filho É faz uns dois dias Opa visão Visão Quando que você vai cortar esse cabelo pelo amor de Deus Cara Tô esperando crescer pra voltar ao biro Que trem mais feio mano Que que é isso? Esse aqui Esse aqui é todo bonitinho E esse aqui nasceu estragando É Matheus Você tá saindo no lucro Você tá saindo no lucro E pouco mais de discussão A sua companhia já é muito importante Ele tá igual o pai dele Ele tá igual eu Ele tá igual o pai dele Concordo Que ele não nos escute Tirei o vermelho Não mãe eu volto com o vermelho Ele tá rindo Mas ele é meu É meu confidante Me conta as coisas Vem cá Bíquia Fui Que ontem Fiz um Que? Como você mandou aí? Filho Quem que falou Antino Que você era Que você era O melhor amigo dele Quem que era? Foi ele Eu achei que ele tava falando Ué Tá se escalando aí Tique Pra ser melhor amigo Eu tava Eu tava no carro com ele Ele tava no carro E ele tava no carro também Só que ele falou E eu achei que ele tava falando no rádio Eu fiquei falando no rádio É você Você é meu melhor amigo Ai Ai Tá no rádio Que? Que que ele foi ali? Casquei Meu Deus Esse aqui tá igual você Ele tava no carro É eu falei pra ele Esse aqui tá no estilo do Tique Só precisa mudar essa bermuda Aí o padrão Cabelo esse Amanhã eu volto Ele é muito fofinho Tu é feio pra caramba Mas assim Tu tá estiloso É o drip Tá ligado Que que é isso Amigo Hs Tá com o jeito Tô igual meu filho Tá com o grito Outro tio Ô Tiquen Quem tem tio é tu Viu Vamos fazer o seguinte Quem é tio Quem é tio do Tiquen aqui Levanta a mão aí Todo mundo Todo mundo Faz o seguinte Cada um dá 10 mil pro Tiquen Já não sou o tio do Tiquen 10 mil pra ele gastar em lanchinhos Olha aí Olha o tio sumindo Olha o tio sumindo É foi assim entendeu Tio na hora de mandar Na hora de ajudar O tio corre aí ó Esse aqui já correu O Tiquen É meu tio né Vai fazer igual Vai fazer igual O namorado da Mina Aqui ó Foi o céu que compra a cigarra Até hoje eu volto O Mitty foi comprar cigarro Não vou tomar Mas Calma eu tenho que falar Eu tô amado Eu tô amado Bora falar com o 01 lá Tiquen Só tá aquela visão Você tá amado Eu não queria saber que ele tá liberado não Porque ele tá vabado Ele tá vabado Ele tá vabado Tia que ele anda com a arminha de espoleta Pô Cadê pra ele Não tá bravo não Qual a tua arma Minima que Chiquen Oi Qual a tua arma Minima que Chiquen Qual a tua arma Ah eu marquei Eu tava dando droga E por isso que eu fico Nossa olha isso Ô Carol Oi Ô Manu Por que toda Toda a mina Não Toda a pessoa que a Manu se envolve Vai comprar cigarro Toda né véi Ó Primeiro foi o J O J E depois foi Agora o Mitty Foda 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 E você Quando é que você vai encontrar uma cheirosa aí Pelo amor de Deus Que que é isso Meu Deus do céu Ó aqui a cheirosa Olha que bonita Tá todo mundo fazendo a décima Só você que tá aí Ó a cheirosa na minha mão Criando teia de aranha Meu Deus Famoso? Famoso é Ó aqui a boa Ó a cheirosa aqui ó Fala se não é cheirosa Ué o BK tem uma dessa e tem eu Ah mas aí vocês gostam de dividir né Mas tem que ser bom de bala né Isso aqui é ciumenta Eu também tenho uma dessa Por que que tá piscando gente Isso aqui é ciumenta Ela não quer mais ninguém não Senão ela mata Nossa Entendi Até o nosso amigo HS Tá com uma cheirosa E você não tá Até Por que você quer dizer Até o HS Porque eu nunca vi ele namorando Exato Por que você tá dançando véi Eu tô Tô bolado Olha como é que é meu filho Eu pareço um idiota Você escapa o teu filho Ah entendi Esse cabelinho aí Sabe o que aconteceu? O BK tava no iate Com um monte de gente Aí ele me contou Aí o BK foi e raspou a cabeça dele E pintou desse jeito É o que? O BK foi no iate Sozinho E o Seiscapa me contou Aí o BK pegou ele E raspou o cabelo dele O biru dele E pintou desse jeito aí Porra Vocês não podem que aguentar né Dizem que aguentar logo o patrão Irmãozinho Não é bagulho de patrão não Que bagulho é de família Ele é meu filho Ele tem que contar as mesmas coisas Se ele não me contasse Eu ia ficar bolada Eu não ia nem cortar o cabelo dele Ia cortar a cabeça Amor de mãe é outro nível Com certeza Né? Né? Seiscapa E sua mina Seiscapa Ô O ZR ZR Até você escapa Tem cheirosa E você não Que vai me levar mais Que essa motinha Que é do Chicken Mas aí Alguém me dá um lanche aí Já voltei Eu também tô sem Lindo pra ver Eu também tô sem Lindo pra ver Que sabe Eu tô quase Mas né Olha Cadê o meu ataca Me dá aí Eu tô sem amiga Pede esses dois aí Ô Alguém me dá um lanche aí Eu tenho aqui mãe Pega aqui O primo aí A mochila dele Só vive cheia Ô mãe O primo me deu Arrosquinha Pô Eu tô foda Eu tô uma rosca Pro seu tio O que que é isso? Pega aí É um donut Ele que não sabe falar Não faz nada de inglês Mas é inglês? É É inglês Nossa É feio isso mesmo Apaga luz Apaga tudo Será que pula Daqui? Meu Deus Mandraka Pra mim Tu tá lá embaixo Já Sai Não pulou Tá tudo sucata Pra mim A favela Vou ter que tomar um chá Tropa Vou ter que tomar um chazinho Oi Oi Pedro Vou ter que tomar um chá Mano Que bosta Olha isso Pô Me leva ali embaixo De carro Que eu vou ter que tomar um chá Não tô enxergando nada Me leva ali filho Entra aí Entra aí no porta Entra aí no porta Tomala Que o meu filho Vai levar você lá Vai lá embaixo Que eu vou ficar lá embaixo Pra tomar um chá Caraca Oi Kevin Apaga a boca Eu vou ter que tomar um chá Eu vou ter que tomar um chá